Galera, vou deixar aí o primeiro link da descrição, o Force Drop, um site de caixas muito bom que você pode ganhar skins de CSGO incríveis. Na hora de depositar é só usar o código login pra ganhar 25% de bônus e você pode escolher aí entre depositar com skins, cartão de crédito e até boleto bancário. Aí tem mais uma coisa, todo mundo que depositar usando meu cupom do Guim vai participar do sorteio dessa faca aí que custa mil reais. Então não perde tempo, segundo link da descrição, o formulário pra entrar no sorteio é muito simples e junto com o Force Drop eu vou trazer mais sorteio de mais facas pra vocês, então comenta aí embaixo qual faca você quer no próximo sorteio. Eu falei no jogo, hein? Mas ele tá mais forte, rato, rato, rato. Pô, louco, ô, louco. Pô, janela. Rato, 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 rato. Rato. Ah, beleza, tá os 5tv mini. Pera, pera, cadê o Trugom agora? O meu AP2000 não encaixa mais nada. Ele perto, ele perto, muito perto. Na direita do Edward. Matou. Bombe, tapete bombe. Esquece Dois tapetes Desceu um Tapete Morre, capeta Menos 30 Se fosse 128, tava morto Ah, nem plantou ainda Caiu ele Caiu Ó Stripez em AR Deve estar uns menos 60 Mais Já é 5 da manhã É, já é 5 da manhã, pai O bagulho tá louco mesmo Ah, beleza Mano, eu tô fazendo Beixo, não nem show aqui, tá Olha que lindo Errei Não, foi perfeitinho Foi? Bangou uma meia lá Ó, farejei aqui no rato Eu rusho o rato e o bom Olha só como nós vai Só de strifzinho Strife curtinho B2 eu acho B2 ou B2? B2, só que a gente forma é B2 E aí Animais Mandou cavernas pra mim? Ele me matou nesse mundo Tá maluco Ah, que arrombado 2x2 cara Boa O QCT velho Default, default Default menos 40 Sem segredo eu abri e matou É assim que joga Beleza Marcel Muito bom Marcel Inventar a moda Ah o BSM pega assim porque eu não posso pegar Mano cê é louco É gostosinho de jogar né Eu vou ter que jogar com essa porra mano Tá linda Qual que é a sua Cesar Smoke pra A mas não é a azul feia aqui Rato, 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 rato Uma bonita aquela Icarus Fall velho Icarus, Icarus é linda mano Caverna Mira robótica Nossa varou amigo 5k Palácio tem Olha essa banca Fiz, 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 fiz Boa Que isso cara É legal que nem ouvi barulho Esse stepzinho é roubado Meio, 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 meio Meio bem miado pra direita Mas tem que tacar a mira, é a mira em dia Daí vai né Miado Outro Toma HS, cadê você Vou ser obrigado a usar a minha flash Marcel, ai morre Morre Marcel Fortíssimo O flash tem que ser bem útil Login ta mutado Palácio, ta palácio Nossa senhora Login ta mutado, ta palácio Não, mas eu sabia que tava lá Ta miado ser roubado Smocou Boa smoke Meio, avançado Tem que dividir o seu junto Porra, menos 50 carroça Carroça de mira no L Faz elas Banga pra mim Essa aqui? É CH aí, não é? Eu sei Mas funciona também Tem miado ainda, Cesar Ta na carroça, eu acho Outro ta B já Olha esse Olha esse smoke Olha essa atira toda a visão ali Que isso, velho Ta no L Ta no L Sim, ta no L No tirinho Mercado A Mercado Pode estar com você Ah, passou muito rápido Ixi Tava de moto É 7 a 1 nunca Nunca Vai fugir, mano Pra sempre O zero é doido, velho Já dizia a música 7 a 1 eu não sou seu Meio, meio Meio, você no meio Depois tem subido o ligo Caverna Liga, subiu Tem mais um meio Tem mais um meio Vai ser B eu acho Vai ser B, vai ser B Caverna No caverna, matou É B, é B, é B, é B, é B Aí Os caras fizeram Double Já tem Mercado Já tem Mercado Já tem Mercado Ta ai É pior que Ah eu posso Você nem me falar nada Shots Eu vou ser obrigado Galera, eu vou ser obrigado Dois meio, dois meio Dois meio, dois meio Dois meio avançando o Ed Você vai pegar dois, velho Ai o do cover Dois, dois meio Um em baixo e um em cima Quer flash pro meio? Fiz, fiz, fiz Tem dois, velho Ai molotov Tem outro daqui a pouco Olha o palácio Periga ali Tá com o inimigo aqui Tá com o inimigo aqui Quer flash pro meio? Aí Vai, 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 vai Vai flechar Foi Você tava passando pro L, vai ser B Ah, L, L, L Ah, L, L, L Passou pro... Matou Ai, Edward, Edward E do J, ó Tapete caiu Mais um tapete Caralho Sombra com o meu mercado Mano Banga meio Tomei varado, velho Que isso Pode tá passando meio aí Ah, fiz uma loucura aqui Tudo bem, mano Puxei Dois Se tivesse Gm4 Eu levava Ota, acertei hein Meio, velho Nossa, contra o da TK, assim Flachou tudo Só do Volostrofe Só se tira aí Até a terceira geração Nossa, velho Vai dar uma só Filho da puta Olha o Wolf, cara Dois e meio Dois e meio Tá no guin, caralho Meu Deus, meu Deus Dois liga Três liga Eu sabia que nem pôde mirar Nossa, ele fica repicando ainda, mano Ih, mata É, ele comendo É, ele toma Ó Não Ele abriu Moço pô Caralho Django, Django É, moço pô Olha o canguru Ele vai tomar Se ele pular de novo Nice Faz isso Mais perto, perto Em cima, em cima Ele morto Embaixo Tá, mirei CT pra você Janela última Janela última Django, Django Django, Django Peguei, peguei, peguei Não sai, tá na esquerda Não sai Não sai É aquela que dá pé ou não? Não Não, é do Django Eu banquei nas costas Hum, mas dois defaults Dois defaults Eu fiz Django Tá, vou comer aqui pra não tomar piquete Defaults meado Janela Pisa HE Django Boa, pegou a default Django, Django Cabecinha, cabecinha e Django Cabecinha e Django Cabecinha e Django Não tinha um Django, não Ah, não CT abriu Sozinho A gente tá jogando pelo Pelo monitor Nossa, manteiga na chapa Acho que pulou rato, guys Manteiguinha Rato, rato, rato Pegou Puxaram o BR, sei lá Ui Não sabia Eu caí Galera, ó Essa flash Nossa, tem 4 e meio, mano 4 liga 4 liga 4 liga Esse desespero foi legal Caramba Tá com a mira, hein, pai Mal pra um Caramba O terrorista ganhou Caramba Não vai dar uma boa de CR Porque Eu já faço assim, ó Já mando da folha Caixa de fogo, caixa de la fuego Toma Caixa de la fuego Pegou o SG, viu Pode estar default Voltou, eu acho Acho que ele ta default girando você Vai lá Pois mocar Django, vai lá, vai lá Fazer um fake, vamos B É, vai B comigo Pois mocar Django, a gente vai B Vem CT, CT Nossa, quase conectou Quase ele matou Rato Calma Escuta, escuta Pode estar L o outro, por aí Becada é nossa Tô apelando tanta live que esqueceram de jogar Nossa, chega lá Deixa o super aí com a barulha Olha aí Caralho, um em cada canto, bonitinho Dá os dois big Seu nome não é Fabricio? Nossa Girei para de novo L L, janela para a direita Eu tapei Ih, forest Tem dois B aqui Vamo lá Tira na caixa de fogo Vou cravar a janela pra você Vamo lá só Tenho que ter o back do mercado já Ah Vamo lá Vamo lá Criar Criar Vamo lá Vamo lá A iu O que? Eu ganhei Charm Carmo Carmo Lixo Boa pensada, você é o outro Mercado, Mercado, Mercado Mercado é meu Acho que não É o ultimo No pé, no pé, no pé, no pé Boa Então eu vou smocar a janela, César L Tem uma liga já Meio Um L, um liga Um L Falei a pedra Pô Pô Cansado Poscou em CT Esse merece na faca Tá na escada, não tá? Tá na escada eu posso Não vai dar Vai, 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 vai Eu peguei um HE Meu Deus, eu devia ter matado ele de HE Nossa Boa Boa demais Salve, rapaziada, salve, salve, salve Aí, global O PEM, pai O PEM, pai Cê é louco Segura Segura